Amigo produtor, não deixe de visitar o estande da Comid na Expo Agro. Temos soluções e bons negócios para toda a linha produtiva. Condições especiais exclusivas em maquinários, peças, acessórios, consórcio, sementes e defensivos. Além da grande novidade, o departamento de soluções integradas. Quer produzir mais? Vem até o estande da Comid e confira. Comid e confira.